Ensina-me, Senhor, a andar em Teus caminhos Ensina-me, Senhor, a prosseguir E quando eu cair, me chame por um instante E tudo deixarei pra Te seguir Pois viver pra Ti é tudo que mais quero Me dá Tua força, Pai, eu quero ir Para os Teus braços sentir Teu abrigo Sonhar com Tuas asas, Senhor, sobre mim Deitar em Teu colo e esquecer de tudo Me sentir querido por Ti, meu Senhor Meu Senhor Senhor, eu sei que Tu me sonda e me conheces Por isso vive em mim e entrego a Ti E agora que estou seguro em Teus braços Não quero mais me afastar de Ti Para os Teus braços sentir Teu abrigo Sonhar com Tuas asas, Senhor, sobre mim Deitar em Teu colo e esquecer de tudo Me sentir querido por Ti, meu Senhor Senhor, Senhor, meu Senhor Para os Teus braços sentir Teu abrigo Sonhar com Tuas asas, Senhor, sobre mim Sonhar com Tuas asas, Senhor, sobre mim Deitar em Teu colo e esquecer de tudo Me sentir querido por Ti, meu Senhor Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor Deitar em Teu colo e esquecer de tudo Me sentir querido por Ti, meu Senhor Obrigado.